Uma forma de ficar bem esperto e inteligente Uma forma de aumentar os limites de sua mente É bons livros escolher e a leitura praticar E da sua inteligência todos vão se admirar É bons livros escolher e a leitura praticar E da sua inteligência todos vão se admirar Se você se exercitar, você vai crescer na altura Vai ficar inteligente praticando a leitura Vai jucupir sua mente com um livro interessante E sua mente vai se abrir com leitura num instante Sua mente vai se abrir e tornar-se inteligente Cada dia mais e mais você vai ficar contente Sua mente vai se abrir e tornar-se inteligente Cada dia mais e mais você vai ficar contente Eu quero ficar cada vez mais inteligente Ah, eu também Se plantarmos boa semente O meu fruto vai surgir Abra as páginas de um livro E a sua mente vai se abrir É isso aí! A leitura abre a mente Que assim fica maior A leitura vai torná-lo Em alguém bom e melhor A leitura vai torná-lo Em alguém bom e melhor Eu quero ser melhor A leitura vai torná-lo Em alguém bom e melhor Eu quero ser melhor também Oh yeah!